Eu acho que vai manter a regularidade do time, independente de quem está entrando, quem está saindo, todos estão brigando, todos estão no mesmo nível, então a gente vai, quem o Márcio optar vai entrar e vai dar a conta do recado. Eu queria que você falasse um pouquinho do jogo contra a portuguesa, como foi, você é um jogador jovem, marcar um jogador experiente, como foi o Nunes ali, deixando os braços ali, sem se intimidar com ele. Foi tranquilo, a gente conhece o Nunes, a gente sabe do jeito que ele joga, do jogador malandro, jogador que tenta provocar, a gente já estava preparado, então a gente não deu espaço para isso. O Mancini, no primeiro jogo contra o Guaratinguetá, foi um jogo onde o Botafogo fez seis gols, mas aí muitos falaram dos dois que o Guaratinguetá fez, com a dupla o André e o Anderson, o André parece que já não está mais no Guaratinguetá, mas tem aí um atacante jovem, rápido, que despertou interesse até do Botafogo. Al, você estava de fora desse jogo, estava no banco, se não me engano, estava voltando de lesão, mas você chegou a ver, você vê se tem aí um diferencial nesse jogador que precisa de uma atenção, apesar do Guaratinguetá não estar bem na tabela? Não, lógico, o time inteiro a gente tem que estudar, nós temos que tomar cuidado com... Em todas as partidas a gente tem que entrar concentrado, independente se o time está bem, se o time está mal, a gente tem que treinar firme, treinar em cima das jogadas, dos pontos positivos e negativos do outro time, no caso agora o Guaratinguetá, e é isso que a gente tem feito durante a semana. Matheus, o Guaratinguetá é aquele chamado time perigoso, de acordo com a colocação na tabela, todo mundo acha que o Botafogo tem que ganhar e ganhar bem, né? A maioria dos torcedores já está contando que é três pontos, só quer saber de quanto que vai ser. No último jogo, a defesa foi muito criticada, porque tomou dois gols do Guaratinguetá. Você acha que também aumenta a responsabilidade da defesa em não tomar gol desse tipo de time? Ou como que você vê essa situação, desse descrédito no adversário e esse aumento de responsabilidade em não tomar gol de um time que teoricamente é mais fácil? Não, não vejo isso como... A gente tem que ganhar, independente tomando ou não gols, se não tomar melhor, mas a gente tem que vencer, se for por 2x1, por meio a zero, o importante é vencer. Acho que não joga mais responsabilidade na zaga, não. Acho que a responsabilidade tem que ser dividida igual em todas as posições. A gente sabe que a gente tem que vencer essa partida. Matheus, referente ao jogo contra o Guaratinguetá, que será realizado no estádio Frederico Dalmazo, queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação de ter o torcedor a seu favor, só que, diferentemente do que é no estádio Santa Cruz, o torcedor fica afastado ali do gramado e ficará bem próximo. É bom, sempre quando você joga com a torcida a seu favor, é melhor. Independente do mando ser do Guaratinguetá, a torcida vai ser inteira nossa e isso só tende a somar para a gente. Quando o jogador vem de uma família de boleiros, no seu caso, acho que a pressão é muito grande. Qual, na sua opinião, a pressão é maior? Da torcida, do Botafogo, que cobra os seus resultados, do Márcio Fernandes querendo cobrar desempenho, ou do seu pai nas partidas que ele liga, que com certeza deve falar com você, do seu avô. Qual pressão é maior dessas todas que o jogador sofre? Do pai, que é um técnico vitorioso, do seu avô também que passou, do Márcio ou da torcida do Botafogo? A questão do meu pai e do meu avô, eles são bem tranquilos, eu converso direto com eles. Eles mais conversam do que cobram. Eu acho que desses aí eu posso colocar também a autocrítica, que é o ponto que pega mais. Mas a gente tenta corrigir sempre ao máximo, conversar para ver o que acertou e o que errou. E a cobrança dentro do grupo, dos jogadores, é enorme e isso só tem de ajudar. Gramado de dimensões reduzidas, a tendência é bola viajando a todo momento, de qualquer ponto do gramado, na área do Botafogo. A defesa do Botafogo tem tido como ponto principal uma boa performance em bolas aéreas. Depois daquele jogo do Tom Benz, o Botafogo parece que resolveu essa situação. É um grande teste para vocês agora, esse jogo lá no Frederico Dalmas? Sim, eu acho que todo jogo é um teste. Todo jogo tem sua história, tem os aspectos particulares da partida. Como o jogo do Ipiranga foi um jogo totalmente de bola alçada na área, de bola aérea e a gente deu conta do recado. Então a gente vai entrar preparado para esse jogo e vai dar tudo certo.